Olá, pessoal! E estamos aqui para falar das dicas para que a gente possa melhorar a nossa saúde e a saúde dos pacientes, tá? E hoje vai pegar de novo num ponto crucial que muita gente gosta. Muita gente gosta do quê? Muito paciente. Nós, como pacientes, gostamos também de... Pílulas mágicas! Para resolver os nossos problemas. E aí, será que existem as pílulas mágicas? Vejam que eu deixei aqui os fármacos em uma figura bem grande, enquanto que as nossas escolhas aqui, o nosso estilo de vida, bem pequenininho. Por quê? Porque esse é o grande pensamento das pessoas, tá? Elas querem que você, através de uma pílula mágica, de um remédio, de um fármaco, que você prescreva aquilo e resolva completamente a vida dela e todos os problemas, né? E também, não é só querer, é a importância que se dá. Então, a importância que se dá hoje para um tratamento medicamentoso é muito maior do que a importância que se dá para a mudança de estilo de vida. Então, se você quer um exemplo, né? Eu sei que os profissionais de saúde que estão assistindo aí vão pensar nisso e vão lembrar de alguém, né? Se você atende um paciente, você vira para ele e fala, não, o teu problema, você não precisa de nenhum medicamento agora. Você precisa só alterar esse hábito aqui, ó. Você precisa diminuir a tua ingestão de carboidrato. Então, você está comendo lá muito trigo, comendo o dia inteiro, todas as refeições você come carboidrato em excesso. Então, a gente vai tirar isso. Vamos observar se a tua glicemia melhora, se a tua insulina, se você tem aí a diminuição do peso. E talvez isso já resolva e você não precise tomar o medicamento. Tem pessoas que vão sair bravas com você, vão sair xingando. Gente, eu já vi muito paciente que não fui eu que atendi, outros profissionais. Ah, eu fui naquele profissional e ele não me deu nada para tomar. Né? Ele me mandou fazer A ou B ou C, fazer uma terapia ou fazer... Entende? Então, as pessoas, culturalmente, elas gostam de pílulas mágicas. E aí, a má notícia é que não existe pílula mágica. Não existe nada que vá substituir as coisas que você precisa fazer no teu dia a dia. Você pode até tomar uma pílula que vai te ajudar, que vai minimizar um problema agudo, um problema instantâneo, né? Para isso que os fármacos servem. Para quando você tem uma dor extrema, tem que tomar um analgésico até que alguém descubra qual é o problema que está acontecendo contigo, né? E aí, você vai tomar um analgésico para você aguentar aquele momento difícil. Só que as pessoas, elas acostumaram a analgésicos. Elas querem analgésicos da vida, né? Elas querem um analgésico ao invés de tomar as escolhas corretas. Fazer o consumo de água, uma alimentação equilibrada, exercício. Tudo aquilo que eu falo repetidamente para vocês. Todas as nossas dicas, eu falo alguma coisa de estilo de vida para ver se as pessoas acordam, acordam. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Que é muito mais importante o estilo de vida, as escolhas alimentares, enfim, que você faz, do que ficar procurando tratamentos miraculosos, pílulas mágicas, a fonte da juventude, né? Se auto-enganando, recauchutando tudo por fora e ficando apodrecido por dentro. É lamentável. Então, isso não vai levar você para a verdadeira saúde, para a verdadeira energia que o teu organismo precisa ter. Tem muita gente se arrastando aí na vida, jovens ainda, né? Que não tem energia para nada, que não consegue levantar do sofá para fazer alguma coisa diferente, porque parece que acabou a pilha às 5 horas da tarde. Então, esse estilo de vida é uma escolha, né? Você continuar acreditando no mundo mágico das pílulas é uma escolha tua. Aí você fica lá dormindo e sonhando com as pílulas mágicas, tá? Enquanto que a realidade poderia ser bem diferente se você tivesse um pouquinho de iniciativa para sair da zona de conforto. E aí, a aorta molecular está aí para ajudar, verificar que desequilíbrio bioquímico existe, o que está acontecendo e se tem como ajudar a pessoa a sair dessa inércia, a ter força muitas vezes para começar. Porém, também não dá para usar a aorta molecular como pílula mágica, tá bom? Tudo tem o seu papel na nossa vida. Qual é o papel de um suplemento, de um nutriente, de um fitoterápico? Qual é o papel do medicamento na minha vida? Qual é o papel do meu estilo de vida, do meu hábito alimentar, daquilo que eu faço no dia a dia? Nada substitui o outro. Não adianta eu me alimentar bem e não dormir bem, não ter boas noites de sono. Não adianta eu me alimentar bem e também não tomar água. Não adianta eu fazer uma atividade física. Se eu termino a atividade física, eu vou encher minha cara de cerveja. Se eu termino uma atividade física, eu vou encher minha cara de Coca-Cola. Não adianta. É auto-engano. Conheço muitos que fazem atividade e aí fazem esse tipo de atitude. Faz um lado e entorta no outro, tá? E nós precisamos equilibrar e entender que não adianta nós escolhermos uma coisa para fazer certa e fazer 200 coisas erradas e achar que a nossa saúde vai ser resolvida por uma pílula mágica. Vocês já viram o resultado aí das pílulas mágicas, né? As pessoas continuam tomando um monte de pílula mágica o dia inteiro, continuam infartando, continuam tendo doença crônica. Diabetes só aumenta, né? Os índices, câncer só aumenta. Então, não deu certo a estratégia da pílula mágica. Vamos, então, aumentar aqui, né? Trocar. Vamos deixar essa figurinha grande e essa aqui pequena para situações pontuais para as quais elas foram criadas, tá bom? Ainda dá tempo de a gente fazer a nossa parte, ter uma saúde e um envelhecimento maravilhoso, aproveitando a vida com a família, com os amigos, né? Para a gente ser feliz. Espero vocês amanhã.